Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Bom gente, no vídeo de hoje... Ah, Humberto me copiou, né seu safado? Ai, brincadeiras à parte. Bom gente, vim aqui hoje trazer um novo vídeo pra vocês. E nesse vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês, como vocês podem ver, minha barba que tá passando o vídeo aí pra vocês agora. Não passou? Agora vai. Passando o vídeo pra vocês, eu tenho barba, eu tenho 17 aninhos e ainda estou na puberdade. E minha barba não é totalmente formada ainda, ela tá se formando em alguns lugares que ela não cresceu, por exemplo, como aqui, ela é loirinha. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de preencher minha barba, pra deixar ela mais bonita e vistosa. E como que eu faço isso? Bom, eu descobri na realidade. Eu não sei se tem outras pessoas no YouTube que ensinam a fazer assim, sei lá, eu nem pesquisei. Essa forma fui eu quem realmente criei, ou pensei nela e aí executei, né? Bom, o que que eu tava pensando? Um dia eu tava vendo minha mãe passar aqueles bagulhos no olho assim, né? Acho que é rímel, né? Eu falei, pô, se esse bagulho vem aqui e deixa o negócio do, o cílios do olho aqui mais grosso e mais preto, ele pode deixar minha barba mais preta e mais grossa também. Aí eu fui, peguei, peguei um aqui da minha mãe, normal, e vou ensinar pra vocês como que eu faço. Então, ó, se você quiser saber como que eu faço, só continua assistindo ao vídeo. Editor, roda a vinheta aí. Não. Bom, o que que eu faço? Eu pego minha barba, meu pente, pente fininho assim, e pente a barba assim, ó, nesse sentido, a micro barba. A minha barba abaixa dentro de comprimento que vocês viram, é só eu deixar ela sem fazer umas 4, 5 dias, ela já fica nesse comprimento. Aí, ó, eu faço isso, certo? Peitando, certo? Agora, eu vou pegar aqui o rímel e vou fazer aqui pra vocês, só que eu vou ficar aqui olhando pro espelho, tá? Eu pego e volto e passo aqui pra tirar um pouco do excesso. E vou, ó, eu vou passando de leve, sem marcar muito. Não aperta muito, senão ele vai, ele vai, tipo, marcar e vai deixar muito na cara que sua barba não é desse jeito. Top, topíssima. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E vai preenchendo. Ó, como vocês podem ver, é, vou pôr o vídeo aí de novo pra vocês. Ó, então, olha como ficou mais cheio esse lado e não tem aquele aspecto artificial pesado, entendeu? É como se a gente realmente tivesse feito. Só se alguém passar aqui e chegar, assim, muitíssimo perto, ele vai ver que tem rímel ali. Mas, ao contrário, ó, não dá pra ver. Vou até fazer um pouco mais, porque ainda assim tá pouco. Aqui onde tem os pelinhos loiros, eu procuro não passar, porque senão fica marcado, tá? Aí eu passo só onde tem realmente uma quantidade alta de barba. Pô, média, né? Alta, alta, alta eu não tenho, porque... Só deixei crescer em nenhuma semana, direito. Ó, marcou. Aí fode. Ah, porque o Cavaça aqui esqueceu de fazer isso aqui, ó. Agora, como esse lado aqui, eu sem querer, eu dei uma marcada, o que que eu vou fazer? Pegar, vou passar o pente pra tentar dar uma arrumada. Aí eu venho, pego aqui um pouquinho, molho a mão, que eu marquei, e vou em uns tapas assim, ó. Vou lavar a mão, deixo um pouco mais ou menos agora, e vou dar outra passada de mão. Aí agora, vou, peguei papel higiênico, e vou passar pra tirar o excesso. Ó, e a gente vai ter que passar de novo, porque deu uma cagadinha. Eu caguei aqui. Já fica até bom, porque não fica aquele negócio, porque nem sempre eu acerto também. Eu não sou profissional. Passar rímel em barba. Ó, vou passando. Ó, pronto, ó. Agora, já tá legal e top, topíssimo. Viram como é fácil? E vou, vou passar o pente bem de levinho. Assim. Só pra baixar. Viram como é fácil? Bem tranquilo. E dá pra fazer, ó. E não fica aquele aspecto marcado e artificial. Legal? Bom, então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom, se você é novo aqui no meu canal, você nunca viu nenhum vídeo, esse é o primeiro vídeo. Ou se você já viu alguns outros vídeos não inscritos, bom, aqui embaixo, desce um pouquinho aí, vai ter um botão escrito, inscreva-se. E se inscreve aí, porque toda vez que eu postar um vídeo, sujou? Sujou. Você vai e se inscreve no meu canal pra acompanhar os próximos vídeos e os vídeos que eu já fiz também. Porque a gente já tem um conteúdo legal aí e é nóis. É, acho que hoje a gente já bateu a marca de 600 inscritos, né? E eu queria muito agradecer vocês. Bom, também aqui eu já vou falar, se você quiser ter um contato mais direto comigo, me adiciona lá no Snapchat, hein? Leo Maiolo. É esse meu Snapchat. E vai lá, porque lá eu sempre peço alguma sugestão de vídeo pra vocês. E em breve eu vou fazer, tipo, um, né, o responde, o comérgula de vocês e tals. Beleza? Aqui também vai ter minhas redes sociais embaixo e o blog. Então é isso. Mega beijasso pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Falou.